Olá galera, eu sou o Rick Santino, sou com mais vídeo e hoje eu estou aqui com a Carol E com meus pais ali atrás, e hoje a gente está aqui no Beach Park Eu vou mostrar pra vocês como que é o Beach Park É um parque aquático muito legal aqui de Fortaleza E eu vou mostrar um pouco pra vocês do nosso dia Então, bora aí pro primeiro brinquedo que vai ser louco Esse aqui é o primeiro brinquedo que eu tomo água que a gente vai Que é de 4 pessoas, aquela banha dali gigante de 4 pessoas E a gente vai nele, é muito grande, é um brinquedo novo que abriu faz pouco tempo Então, vai ser muito legal Então, bora lá Tá grandão, que chama vai com tudo, agora a gente vai nesse aqui, que vai descer e vai até lá Eu não sei o nome dele, mas a minha babãe vai filmar pra gente Então, bora subir lá Agora a gente vai lá Agora a gente vai lá Esse corregador gigante ali atrás, ó, dá pra postar corrida de 6 pessoas E as minhas duas minhas já estão lá Então, eu vou lá pra postar a corrida pra postar aqui com a GoPro Agora a gente vai aqui no arrepios que são vários tuboáguas, a gente vai nesse aqui, ó, roxo E bora lá, galera A gente comeu faz um tempinho e agora a gente vai aqui Nesses tuboáguas aqui, ó, não sei se dá pra ver direito, são vários, a gente vai nesses aqui de boia E depois a gente vai no arrepios Eu não sei se a Carol vai, mas eu vou no arrepios Então, bora, bora lá, não pegar as boias Eu não sei se a Carol vai, mas eu vou lá Eu não sei se a Carol vai, mas eu vou lá Tô até tonto agora Caramba Saiu um pouquinho, mas é da hora esse aí, hein, muito forte Forte não, da horinha, né Abriu, hein É o Rick agora, é o Rick, é o Rick, é o Rick Caramba, é muito louco Abriu, eu tava lá dentro assim Aí o menino tava do meu lado, foi Aí a minha porta abriu sozinha Aí eu falei, caraca, quebrou o meu Aí ele fechou e me mandou Então, gente, foi isso A gente já tá indo embora do parque E ali atrás tem uma praia muito legal Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tenham gostado, cliquem no gostei Se inscrevam no meu canal Compartilhem esse vídeo pra todos os meus amigos E é isso aí, tchau e até o próximo vídeo